E aí E aí Arrombou os dois agora E agora E agora E aí E aí Eita Porra Rapaz, tu é louco, bicho Olha a gasolina aí, porra Eita porra E aí E aí Cadê Marquinhos? Tá agora O chevette já era, viu Puta que pariu Olha a entrevista aqui, hein Meu chevette já era É o esquenta E aí 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 Pô Rapaz, tu é louco, bicho E aí E aí E aí E aí Voces E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.